AirPods nas lojas na semana que vem, será? Tesla finalmente no Brasil, mas por um preço que nem todos podem pagar. iPhone 8 recarregável até mesmo dentro do bolso. E smartphone dobrável da Samsung. Estes são os destaques do Canaltech News que começa agora. Os Apple AirPods foram prometidos já para mês passado, mês retrasado, agora para esse mês. Bom, parece que agora é verdade, eles estão chegando. Rumores vindos de fontes europeias apontam que eles podem vir já na semana que vem. A informação veio da Conrad, uma distribuidora europeia dos produtos da maçã. Segundo fontes, trazer os AirPods às lojas antes do final do ano é a melhor decisão, já que é temporada de compras e os AirPods podem ser o acessório perfeito para a grande base de consumidores que já compraram os novos iPhones 7 e 7 Plus, que não vêm com a entrada de fone de ouvido. Lançado como fone perfeito para acompanhar o iPhone 7, que veio sem o tradicional conector P2, os AirPods têm sensores de movimento e conectividade com o assistente virtual Siri. Os fones contam, inclusive, com um chip próprio de processamento, o Apple W1. No exterior, os fones sairão por US$ 159, enquanto que no Brasil foi previsto o salgado preço de R$ 1.400. Sensação nos Estados Unidos há um bom tempo, os carros da Tesla finalmente começarão a ser vendidos no Brasil. Quem confirmou a informação foi a norte-americana Electra, que se responsabilizará por trazer os carros para cá. No Salão do Automóvel em São Paulo, a empresa disse que o primeiro modelo a ser importado será o Model S, e ele vai vir com um preço bem salgadinho. Dependendo da escolha do comprador, o carro pode variar entre R$ 745 mil e R$ 775 mil. Pois é, dos Estados Unidos, o modelo de entrada do Model S custa cerca de US$ 70 mil. Além de ser elétrico e atingir até 240 km por hora, o sedã da empresa, fundada por Elon Musk, chama a atenção pelo design e pela tecnologia embarcada. Utilizando um display sensível ao toque de 17 polegadas, que fica na parte central do veículo, o motorista pode definir rotas, controlar o ar-condicionado, parear dispositivos Bluetooth e outras coisas. Além disso, o Model S conta com recursos inteligentes para prevenção de acidentes. No Brasil, o carro também estará disponível em versões que vêm com o Autopilot integrado. Entre outras coisas, o sistema de piloto automático, que foi alvo de controvérsias nos Estados Unidos, assume o volante do carro, adaptando-se ao tráfego e reduzindo ou aumentando a velocidade sempre que necessário. Se dinheiro não for problema para você, então é bom ficar ligado e ver se sua casa tem tomadas apropriadas para carregar a bateria do Model S. Segundo a Electra, na rede elétrica doméstica, uma carga completa pode demorar até 10 horas, mas em locais com carregadores apropriados, esse tempo é reduzido para cerca de 30 minutos. Totalmente carregado, o Model S tem autonomia de até 400 quilômetros. Além do Model S, a importadora planeja trazer para o Brasil, a partir de dezembro, o Model X, que deve chegar custando aproximadamente R$ 800 mil. Já o Tesla 3, modelo mais barato da fabricante, vendido nos Estados Unidos por a partir de US$ 35 mil, já está disponível em pré-venda. Mas ainda não há previsão de quando o veículo chegará. As vendas dos iPhones 7 e 7 Plus vão muito bem, mas o mundo da tecnologia é movido a rumores, né? As especulações já giram em torno do iPhone 8, e como ele será lançado no ano em que a Apple comemora o décimo aniversário do smartphone, tem especialista esperando novidade de peso para o próximo aparelho. O boato da vez é um smartphone que pode ser recarregado mesmo enquanto ele estiver no bolso. As expectativas são de um telefone bem atualizado em relação aos modelos antecessores, com tela OLED de fora a fora, traseira de vidro, câmeras ainda melhores e carregamento por indução. De acordo com a BGR, que diz ter tido acesso a informações sólidas a respeito do modo de carregamento sem fio, a Apple já está trabalhando com a Energos, uma empresa especializada em sistemas de carregamento wireless. A cereja do bolo vem agora. A Energos está desenvolvendo um tipo de tecnologia que permite carregar o aparelho enquanto ele está no bolso do usuário, seja em casa, na rua ou no trabalho. Na verdade, a tecnologia não é lá tão nova, muito menos complexa. Basta lembrar que o gênio do magnetismo, Nikola Tesla, já demonstrou um tipo de sistema bem parecido há mais de um século. Mas até hoje ninguém teve a ideia de incorporar o processo em um telefone celular, e essa pode ser a grande sacada da Apple para o ano que vem. A concorrência pode chegar com tudo no quesito câmeras, telas, resolução, espessura do aparelho, conexões e tudo mais. Mas o diferencial de carregar o smartphone sempre que ele estiver no bolso da roupa é algo nunca visto antes, e que pode fazer tremer as bases das outras fabricantes no mundo móvel. Isso é, ao menos que os outros players do mercado estejam também com uma carta semelhante na manga, claro. As fabricantes vêm falando de smartphones dobráveis já há algum tempo, mas nunca chegaram a apresentar um aparelho que realmente dobre por inteiro. Quer dizer, a LG inaugurou a linha G Flex aí, que é um pouquinho curva e maleável, mas não é aquilo que a gente espera quando houve esse termo. Agora é a Samsung que chegou com rumores de que quer fazer um smartphone realmente dobrável. Ele já teria até nome, Galaxy X. O primeiro deles já vinha sendo especulado desde o começo dessa semana, quando surgiram e-mails de desenvolvedores solicitando a tradução para o espanhol de termos relacionados à verificação em duas etapas. Agora a funcionalidade se torna real e acrescenta uma nova camada de proteção às contas dos usuários. Para ativar a autenticação de dois fatores, basta ir até Configurações, Conta e logo em seguida ativar a opção Verificação em duas etapas. As informações de armazenamento, por sua vez, mostram a quantidade de dados consumidos pelo WhatsApp nas trocas de mensagens e ligações, mas que chega como novidade ao Windows somente agora. Para ativá-la, basta ir até Configurações, Conversas e Ligações e ativar a opção Informações de Armazenamento. Ambos os recursos estão disponíveis na versão 2.16.280 do WhatsApp Beta para Windows 10 Mobile, que já pode ser baixada na Microsoft Store. A expectativa é que nas próximas semanas, a autenticação de dois fatores chegue para todo o público. O WhatsApp Beta ganhou uma nova atualização hoje, que acrescenta dois recursos bastante interessantes ao mensageiro. A autenticação de dois fatores e informações de armazenamento. O smartphone era esperado ainda para este ano, mas deve ser mostrado só em 2017. Imagens de registros de patente conseguidas pelo Galaxy Club mostram como deve ser o design do aparelho. Ele teria uma espécie de dobradiça no meio da parte traseira e funcionaria parecido com o que temos no Sun Facebook da Microsoft. Ela permite que o aparelho seja dobrado ao meio e, ainda assim, continue funcionando. Ainda não temos muitos detalhes sobre o que vem por aí, principalmente no que diz respeito à tecnologia das telas. E aí, o que você acha? Deixe suas apostas aí nos comentários. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada. Teste de HIV com USB promete resultado em 30 minutos. Está em perigo? A app permite mandar alerta em tempo real à rede de contatos. E o Uber se prepara para lançar serviço de entrega de comida no Brasil. Por hoje é só. Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou o Canaltech com o CH no final em todas as redes sociais. Amanhã a gente está de volta. Valeu!